uma coisa, parece que pode ser pior, tudo bem mais tranquilo, é que ele não pode correr muito, ele desce devagar aqui cara, tira a faca, tira uma faca, tira uma faca, tira uma gente, estou aqui, na altura, olha que altura que eu estou aqui, para ir das energias, para ir das energias, olha nós aqui, estou na altura, descendo foi, tirou, tirou minha cabida